Fala gente, beleza? Vou ver aqui com o meu pai, o Dima, o Cusarquinha, ele é um mecânico nato e ele fez umas alterações aqui no motor do Monza e eu quero mostrar pra vocês aí, vamos bater um papo com ele, dar uma volta de carro, fica aí comigo, vem comigo. É um sistema pra melhorar a marcha lenta e lubrificar as válvulas, porque dentro vai álcool, dízio e eu estou querendo arrumar até querosene de avião pra por dentro, isso só pra limpar as válvulas e melhorar a potência em baixa. Mas essa mangueira aqui, entrava ar, entrava água, o que era? Isso aqui eu que coloquei. Essa mangueira disso aqui? É, tudo isso eu que coloquei, entra lá dentro, lá no coletor, lá dentro, então ele fica sugando óleo dízio e álcool, que é pra ajudar a limpar as válvulas por dentro. E eu vou pôr a vestígio ali também, aí ajuda a limpar as válvulas, aquilo lá não gasta, só suba o ar. Só um vaporzinho? É. Eu que liguei aí pra poder limpar as válvulas por dentro, limpar os carvão das válvulas. Com o sobimento agora? Ele, embaixo ele tem mais força, marcha lenta e tem mais força. E a hora que você pega uma estrada também, ele não precisa nem encostar o pé, só puxa um pouquinho afogador, ele vai sozinho, não precisa nem acelerar. E aqui? E aquele é pra eliminar pressão, não estoura mangueira nenhuma, não serve o carro, não tá vazando água lá no escapamento. Ah. Aí eu fiz um esquema aqui pra um reservatório extra. E com eliminação de pressão, aqui ó. Aqui sai a pressão, não estoura mangueira. E quando ele esfria, ele suga a água que tá dentro dessa garrafa, que tá vindo pro reservatório. Tá cheio até a boca também. Olha a pressão. Você vê, o carro tá na marcha lenta, ele tá jogando água pra fora, olha lá. Isso aí não é comum, né? Não. Se tivesse só na cumbuquinha, o que que ia acontecer? Ia criar pressão no sistema, nas mangueiras, ia estourar a mangueira pra todo lado. O que eu fiz foi um sistema de refrigeração pras válvulas. Lá é pra eliminar a pressão do radiador. Isso tudo ideia minha. Esse sistema de radiador, eu já tinha bolado já. Há muito tempo atrás. Eu fiz no Opala que eu tinha. Opala tem o radiador e tem uma mangueira que desce lá pra baixo. Que é o dreno, pra quando esquentar, ele joga a água fora. Não explode nada. Eu só pus uma garrafa lá embaixo, com água. Ele jogava água pra fora. Quando ele esfriava, ele puxava a água de volta pro radiador. O radiador tava sempre cheio. É um sistema pra eliminar danos. Danos. Pressão. Superaquecimento. Não dá superaquecimento. Superaquecimento, ele joga o ar pra fora. E suga a água fria do reservatório, da garrafa que eu pus. Isso deveria vir em carro original. Com dois reservatórios mesmo. Onde você aprendeu isso? Com a cabeça. Eu fiz funcionar um corcel só com a energia da água. Colocava os eletrodos dentro do vidro da água. E só com o gás que produz, na marcha lenta ele funcionava. Ficou quatro horas funcionando na marcha lenta, só com a energia da bateria. Tirando oxigênio e hidrogênio de dentro da garrafa data. Se você pôr dois eletrodos dentro da garrafa, um solta oxigênio e o outro solta hidrogênio. Ele sugando esses aí pra dentro do cabelador, na marcha lenta ele funciona. Vamos dar uma volta aí pra ver como que tá esse Monza aí. Ideia minha. Agora vamos dar uma volta pra ver como que tá esse Monza andando. Comprei ele sem ele tá andando. E arrumei. O que que você viu no motor? A parte elétrica dele tá tudo zoada. Batendo? Como que tava? Não. Tava... Não funcionava. A ignição falhava. Eu troquei cachimbo, rotor, tampa de válvula. Tava tudo zoado e você falou, eu vou comprar mesmo assim? É. Ele gasta 100, 150 reais e o carro fica morro. Vai vender com o outro, os caras vê que o carro não anda nem compra. Teve coragem em comprar um carro que tava zoado, tava andando dinheiro. Mas eu sabia qual era o problema. É isso. Pode ver. Pode ver. É. Pode ver. Eu já sei se ele tá batendo, se ele não tá funcionando a ignição direito. Eu tô querendo mudar de distribuidor pra ignição eletrônica. Aí fica 10. Aí nunca mais dá problema. Quer dizer, problema dá, mas é bem, bem, bem difícil de acontecer. O que eu conselho em nós comprar um carro, uma moto? É só levar eu lá que eu te falo o que que o carro tem de defeito. Se é grave, se não é, se é fácil de arrumar. Eu sou mecânico. Eu só não trabalho com isso. Mas, qualquer defeito que tiver, eu... A não ser elétrico, assim, parte elétrica, lâmpada, painéis, essas coisas aí. Os carros novos, que é ignição, eu não manjo não. Mas carro que é aspirado, que é com carburador. Só de ouvir o motor funcionando, eu sei se ele tá bom ou não. Um chevetinho bom. Um chevetinho bom. Se eu fosse você, eu compraria um chevet. Eu acho muito bonito aquele Opala 74, aquelas lanterninhas pequenas. O desenho dele, assim, é o que eu acho mais bonito. A lanterninha no... Pequenininha. É, quadradinha. Como que é agora, você ter um... Depois de tanto tempo, você conseguir comprar um motor? É, eu acho legal. Você se sente de... É um bom carro, gostoso de dirigir, macio. Anda bem. E não é tão gastão assim, não. Quando você tá na estrada nele, o que você sente? Ah, é gostoso. Gostoso, né? Só encosta o pé e ele anda... Sai por hora, não precisa nem pisar nele. Vai encostar o pé. Qual foi o melhor carro que você já dirigiu? Mais gostoso, é o Opala. Opala? Qual Opala que você teve? Tive um Opala 78. 78... Aqueles lanterninhas... redondas? É. Lanterna redonda atrás. Eu lembro dele. É a punta de um carrão, viu? Nossa, eu... Eu pulia o pneu. O pneu estava pretinho. Passava um produto especial. Eu ia trabalhar com ele. Eu enchi o tanque dele. No fim do mês, ainda tinha um quarto. Eu rodava 22 km por dia pra ir trabalhar. Às vezes mais, né? Mas o percurso era 22, ida e volta. 11 pra ir, 11 pra voltar. Não gastava nada. Fazendo isso em 26 dias... 50 litros... Eu gastava 30 litros. 4.2? Não. 2.5. 2.5? Não gastava tanto? Não gastava nada. Mas na estrada ele fazia 11. E andava pra caramba, mano. Vixe, voava, mano. Tava aquela pisadinha de leve ali. É. Tinha que tirar o pé. Senão ele subia. 130, 140. Ia subindo. Não gastava nada. Ia de boa. Só encostando o pé. Eu tirava o pé e mantinha os 120, por aí. Lindo. Mó pluma. E hoje em dia, será que vale a pena ter uma opala? Oxe. Até um cheveto é bom. Só com o colecionador, né? Eu gosto de carro com tração traseira. E esse carro aqui, dá pra pôr placa preta? Dá. Esse dá. Tudo original. Olha esse negócio que você fez no motor aqui. Será que você perde a originalidade dele? Perde... Não. É uma coisa que eu fiz a mais. Não troquei nada. Só fiz a mais. Isso é só pra... Pra... Pra evitar... É... Explodir... É... Radiador e manguina. O kit gás. O kit gás é bom porque... É econômico. Mas ele perde a originalidade. Não. Não? Será que não? É... A única diferença é que eles fazem um furo no carburador pra o gás entrar. As válvulas trabalham secas. Criam carvão mais fácil. Por isso que aquele... Aquele sistema que eu fiz lá de... De... Pulverização, vamos dizer assim. Pra... Pra lubrificar as válvulas. É... É útil. Pra andar no gás. Anda no gás e mesmo assim... As válvulas trabalham lubrificadas. Agora lá no Fusca eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Pra... Pra ele... Pra pôr álcool lá. Pra ajudar a esfriar o motor. Porque é um motor que... 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 Não tem refrigeração líquida. Então ajuda a esfriar. E ajuda na potência também. Ele vai ter mais potência. Vai funcionar igual um relógio. A hora que eu colocar lá, você vai ver a diferença. Você encosta o pé nele e segura assim. Só encosta e segura. É... Ele vai que vai. Ele vai aumentando cada vez mais. Sem apertar o acelerador. Que nem... Esse aqui também é assim. É bom. É bom. É principalmente no Fusca. Ele vai ajudar a esfriar o motor. E vai... É... Lubrificar as válvulas. Às vezes... É uma fume que funciona a gás. Ajuda pra caramba. Não vai... Não vai... Superaquecer. Não vai criar... Carvão nas válvulas. Vai ficar lubrificado. Eu tô querendo arrumar combustível de... De... De avião. Terosene de avião. Pra essa finalidade. Pra... A lubrificação das válvulas. Vamos guardar o carro. E aí gente. Esse foi um rolezinho. Fazendo... Um bate papo. Sobre carro antigo. Sobre... As máquinas. Essas máquinas antigas aí. Que... A gente gosta né. Sempre bom aprender um pouquinho mais né. Sobre mecânica. Um pouco mais. Ouvir as histórias. Olha essa volta que nós demos ó. A água já baixou até aqui ó. E aqui também já baixou um pouco. Agora essa água aí pra onde? Ela vazou? Ela sai no escapamento. Se eu desligar o carro agora. A ventoinha tá ligada. Se eu desligo. A água ferve dentro do cabeçote. E joga a água tudo pra fora aqui ó. A água ferve lá dentro. Cria pressão. Se não tiver esse sistema aqui. Estoura a mangueira. Enchendo só aqui tá bom. Isso aí é coisa de... Professor Pardal. Mas que funciona. Não te deixa na mão. Não estoura a mangueira. Nada. É. As gambiarras. Brasileiros né. Brasileiro não domina o mundo. Porque não quer. Me chamar nada pra vim ver isso aqui. Estava escutando um barulhinho de rolamento. E eu tava achando que era o rolamento da embreagem. Eu pus um pouquinho de óleo. Lubrificante aqui dentro. Só pra evitar a ferrugem lá dentro do motor. Porque o motor é de ferro. Broca de ferro. Hum. Então a água fica dessa coisa. Suja. Por não. Por causa da ferrugem do motor. O óleo vai grudando na parede e elimina a ferrugem. Que não vai ficar como isolante ali na parede do motor. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum.